Hoje a gente vai fazer um pene integral mediterrâneo no molho de guimimor com cúrcuma, sementes, brócolis, limão siciliano e parmesão. Vem comigo. Pico brócolis bem pequenininho. Hoje eu vou usar a guimimor com cúrcuma. Manteiga guimimor pode superaquecer, que não queima. Continua com um sabor delicioso de manteiga e especiarias. Pene integral ou sem glúten. Alho laminado. Alcaparras. Folhas de sálvia, tudo em fogo baixo. Acrescentar o brócolis picado. Sal a gosto. Refogar durante dois minutos em fogo médio. Pimenta calabresa. Trazer uma picância na vida. Adicione sua massa. Um pouco da água do cozimento. Suco de limão a gosto. Parmesão ralado. Rastro de limão siciliano, que eu não resisto. Mix de sementes torrada. Finalizar com um fio de azeite extra virgem. Nossa, nossa, sem palavras.